Um agente da Polícia Municipal de Loures ficou em coma depois de ser agredido à saída de uma discoteca em Lisboa. O caso está a ser investigado pela PSP, mas os suspeitos do crime ainda não foram identificados. João terá saído à noite com os amigos na passada quinta-feira e a certa altura terão saído do interior do estabelecimento de diversão noturna, onde se encontravam na Avenida 24 de Julho em Lisboa, depois de um pedido dos seguranças para se retirarem. Do grupo de quatro amigos, dois foram embora de imediato e João Gaspar terá voltado atrás com um outro amigo para confirmar que tinha pago o cartão de consumo. Terá sido nessa altura que os ânimos se exaltaram. João, agente da Polícia Municipal em Loures, há cerca de um ano e o amigo foram brutalmente agredidos. Terão sido pontapeados com grande violência e João terá mesmo sido atingido na zona da cabeça. O homem de 29 anos deu entrada no Hospital de São José em Lisboa em estado crítico com lesões cerebrais. Permanece internado em coma. O caso está a ser acompanhado pelo Sindicato dos Polícias Municipais. No dia seguinte, houve um colega gelado na Polícia Municipal em Loures que nos informaram que esse colega tinha sido vítima de uma agressão enquanto tinha saído à noite e enquanto se distraía, passava um bocado com os amigos. E que estava gravemente ferido e internado no hospital. Portanto, tinham situações graves, não era assim uma coisa de origem. O amigo ficou com ferimentos graves, mas terá tido alta no mesmo dia. Cinco dias depois, o quadro clínico de João Gaspar é ainda muito reservado. Um caso que deixou os colegas em choque, que tem acorrido ao hospital para visitar o jovem. Está querido e admirado e apreciado por todos os seus colegas, pelos seus superiores. Ainda hoje, portanto, falei com a senhora comandante da Polícia Municipal de hoje que me deu as melhores informações e referências dele e que está muito consternada com a situação. Estão todos e nós, quanto sindicato também, prestamos a nossa solidariedade quer à família, quer à corporação. E lamentamos imenso que isto tenha acontecido a um rapaz que está tão gravemente ferido. Com certeza, nada terá feito para nascer uma situação dessas. Quer dizer, nada, nada justifica isso. A agressão brutal está a ser investigada pela PSP. Ainda há muitos contornos que estão a ser apurados, nomeadamente as imagens de videovigilância que estão a ser analisadas para chegar à identificação dos suspeitos. Legenda por Sônia Ruberti